E é aqui no Canguru Supermercado que você encontra tudo pra fazer uma Páscoa bonita, uma Páscoa de dinheiro. É claro, você vai fazer bombom, ovo de Páscoa e vai vender bastante. Tem todas as embalagens e tem chocolate em parceria Páscoa, garoto, num preço muito bom. Todas as embalagens, todos pertencem pra você montar seu bombom e ovo de Páscoa, é aqui no Canguru Supermercado. Vamos lá, cobertura de chocolate ao leite, 1kg. Cobertura de chocolate ao leite, 1kg, 10,99. Aqui o branco. Cobertura branco, 1kg, 13,99. Tem o meio amargo. Meio amargo, 1kg, 8,99. E aqui, olha... Cobertura hidrogenada, garoto, 1kg, 7,99. Só 7,99. Não pega tempo, vem correndo pra cá. É o Canguru, não, Antônio de Barros? Antônio de Barros, 285, no Tatuapé. Não esqueça, Canguru é na rua Antônio de Barros, 285. Telefone 296611. Não esqueça, você vem, paga com seu cardão de crédito e ainda economiza. São mais de mil ofertas no Canguru Supermercado. Então não pega tempo, vem fazer bom negócio aqui, Canguru.